Para, para, beleza, King Lord aqui, fala galera, beleza, Gabo aqui, fala galera, beleza, Mate aqui, e bom galera, a gente tá trazendo aqui, Mortal Kombat, o 9, 9, Mortal Kombat, ficou um pouco estranho, Mortal Kombat, o 9, tá bom, mas, então galera, vamos tirar pra ver quem vai ser, 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 Mas, mano, conta, mano, conta, mano, conta, vai, mano, conta, vai, dois, um, jagonco três, tem um, aí tem 3 jogadores, precisa, vai, pra ele, é pra ver o time 2, 1, 2, 1. Você tem esse controle, começando. Não, sai, sai. Eu sou o terceiro controle. Deixa eu ver o controle. Meu time já tá formado. Eu não sei. Eu não sei. A pedra não, tô me apelando. Nossa, você vai com a armec? Eu vou. Nossa. Eu já perdi. Eu já perdi. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que vai acontecer? Não. e aí agora dá inglês mais vai o e e o Eu sei que se você tem de mal, eu coloquei de mal, tá? Ai, caramba! Nossa, mano, já perdi. Ah, vai ficar perdoa? Você nem perde vida, mano. Como assim? Que? Oi? Você não perde vida? Olha, que isso! Já vi, já viu o jogo. Já era, não viu? Eu não sei quem é. Não sei quem é. Eu não sei quem é. Foi mal aí. Cai o controle, é isso que acontece. A sensibilidade não é perfeita. Ah, mas que mentira. Já morri. Filha da mãe, ele me pegou ainda. Ai! Como você só tem que tomar aqui? Só troca. Filha da mãe. Ok, só que eu não queria, que é que eu tinha. É porque eu teleporto. De novo? É. Pode ficar tranquilo que nenhum acessibilidade é perfeita. Olha, deixa eu tirar um. O que é o que? Verdade, eu tenho... Ai, eu... Ai, eu... Ai, eu tenho um... 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 Não sei lá, só sei que tô perdido! Não sou a X-Rex de Nubler! É porque eu não gosto de X-Rex, eu acho. Ah, velho! Eu odeio o especial dele, não, é muito fácil. Mas é a X-Rex? Sim, olha. Não, é o especial desse carinha aqui, olha isso. Tem como de lado? É. Que dragão, ó. A gente vai pra perder, não é? Não é que sim, né? É. A gente sabe o que tá fazendo, ó. Agora a gente vai perder, né? Jogar! 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 Capra! Tô cocorando mais. O que, o que, o que? E aí E aí E aí E aí E aí Cada vez, isso daí não é ataque É teleporte Mas fica Mas você ficou repetindo uma vez? Ah, não tem porque Seus carinhas não tem que ser a parte Eles tem sim Só que eles não Ficam usando todos os carinhas do teleporte A gente não fica usando toda hora Tá, tá, tá Beleza Tá, tá, tá Não, tô te botando Abre a maneira pra meter sempre Na site Começa Selecionar O do nutador Agora vamos tirar, galera Vamos fazer o mesmo time Droga Eu e o Matheus Eu e o Matheus Eu sou um Eu já perdi, né galera Eita Você escolheu o Nub? Aham Nossa, o cara apelando em mim, olha isso O cara sabe que eu sou ruim Eu não sei jogar com o Saberf de zero Eita Cuidado pra não bater de novo Não Eita Eu mudei do filme do filme do filme Ah, tá Eu fico muito louco, não ficou? Eu prefiro o Dias, sinceramente Também Mas eu fico da água Eita Eita Ah não Que droga, eu escolho o cara que eu não sei jogar Ah, eu escolho o cara que você Eu não ouvi já E eu não sei Aff, vai te empurrar, Luiz Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Vou agora você o Jesus O Senhor Amém Vou lá Beleza, vai. Beleza, vai. Gosto desse colô, não é? Fala e fala aí. Ai, Deus, eu não vou mexer. Gosto desse colô. Gosto desse colô. Gosto desse colô. Não? Eu não sei usar os outros. Gosto desse colô. 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 tá vendo? tá aqui boa primeiro round só, hein? 14 minutos de gravação ai, eu não vi que você trocou eu fico usando essa menina não me fica a ver um sódio errou 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 mais um um gostãozinho um tapinho já era pode continuar assim, manter o que você quiser galera eu sou muito ruim eu não, eu troquei sem querer não, não eu troquei sem querer, mãe calma que eu já tô morrendo quiser trocar? eu sou morrendo pera vai até se morrer então, isso não se você morrer, né? já era, não morreu não galera, eu sou muito ruim galera, vocês viram que eu sou muito ruim, né? eu sou o pior apertar ae baixo, direita, baixo, a baixo, direita, a baixo foi direita não sei também tá bugando esse jogo não é, as vezes não vai, não é sempre que vai então galera, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixe o like o favorito, se inscreva no canal e falou! falou galeria! ae não não sabe daqui